Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por 699, categoria A e B. O caso aconteceu na cidade de Geminiano, localizada a 21 quilômetros distante da cidade de Picos, no sul do estado do Piauí. De acordo com as informações, a vítima é uma menina de apenas 11 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente por pelo menos 8 pessoas. O caso tomou conhecimento pela família através de comentários de vizinhos, falando sobre um vídeo onde a garota aparece sendo abusada. De acordo com o delegado-geral Riedel Batista, a vítima já foi ouvida e os suspeitos já estão sendo investigados. Desde o início do mês que chegou essa informação para a Polícia Civil, o delegado Ivanilson ouviu familiares, ouviu a vítima, pegou o depoimento, encaminhou ao Instituto Médico Legal, foram feitos os exames e as prevenções que têm que ser feitas. Foi ouvida posteriormente a vítima e com o depoimento dela e outras provas já identificamos algumas pessoas que abusaram da criança. Alguém já chegou a ser preso ou também algum suspeito acusado já chegou a ser ouvido também pela polícia? A prisão ainda não ocorreu, mas já identificamos 5 adolescentes, 2 maiores e estamos nessa investigação, um bom andamento, já bem avançada, no intuito de identificar todos os envolvidos. São casos que ocorreram em dias e locais diferentes, não houve essa quantidade, não foi ao mesmo tempo, então não foi a questão do coletivo. Houve esse abuso em dias e locais diferentes, a criança relatou, conhecia alguns dos envolvidos e com as investigações foram identificados outros também. O delegado passou algumas informações que possivelmente um ou dois casos ocorreram mais de uma pessoa, uma ou duas pessoas, mas ele está sendo apurado também essa situação. E o mais importante é que a vítima foi acolhida e as investigações estão em bom andamento. Além dos depoimentos, do Conselho Tutelar que está acompanhando, nós temos também a possibilidade de apreensão de um vídeo que segundo o Conselho Tutelar e familiares está circulando na cidade e a polícia está nesse intuito, da busca e apreensão desse vídeo para comprovar o envolvimento de outras pessoas. Após tomar conhecimento dos abusos sofridos pela filha, a mãe da jovem procurou o Conselho Tutelar da cidade, além de formalizar uma denúncia na Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a família, os casos aconteceram por mais de uma vez, na construção de uma quadra poliesportiva e também em um campo de futebol.